Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Larissa Responde e hoje eu vou responder apenas perguntas sobre o meu assunto preferido do Twitter Cassandra Clare Nos últimos dias eu andei falando muito sobre Cassandra Clare e sobre Shadowhunters e sobre todo o universo criado por ela no Twitter e aí eu dei essa ideia de fazer um Larissa Responde especial só com perguntas que vocês quisessem me fazer com relação às minhas opiniões sobre os universos da Cassandra Clare e aí no final das contas não é que veio pergunta pra caramba eu acabei conseguindo juntar aí umas 6, 7 perguntas e agora é hora da gente abrir pra galera então vamos lá Primeira pergunta é anônima e é a seguinte Qual o seu livro favorito de The Shadowhunters Chronicles? Na verdade eu acho que ele tá se referindo ao Tales of The Shadowhunters Academy, né? E eu não li ainda Desculpa, eu sei, eu sei que eu deveria ter lido todo mundo fala que eu preciso ler porque tem várias informações importantes tem o Simon que é um dos personagens mais nenéns da Cassandra Clare só que eu não li ainda Depois temos uma pergunta que foi enviada tanto pela Lara quanto pela Karina que é qual é a série da Cassandra Clare que você mais gosta? Tenho um carinho especial por todas elas mas eu nunca vou conseguir não amar mais do que tudo na minha vida Infernal Devices ou As Peças Infernais que foi o que realmente despertou a minha paixão por Cassandra Clare porque até então eu tinha lido só os 3 primeiros volumes de Instrumentos Mortais e eu tinha gostado mas não tinha desenvolvido assim uma relação quase de dependência com as histórias dela então eu tenho um carinho muito especial por essa série, pelos personagens e não tem como não ser a minha preferida Depois a Lara e a Bia Blackthorn perguntaram qual é a minha família Shadowhunter preferida Eu também tenho uma relação bem variada assim de amor com várias famílias gosto bastante dos Lightwood, gosto bastante dos Harold Dale mas eu acho que principalmente por causa da relação que eu desenvolvi o livro e com alguns personagens os Blackthorn acabaram crescendo muito no meu coração e acabaram se tornando a minha família preferida não sei se isso vale para todas as extensões da família Blackthorn porque obviamente eles não são tipo a família Blackthorn não se resume só a Julian e Drew e Tavi e a galera que a gente conhece em Dark Artifices mas pelo menos é esse pedaço da família e o pedaço que concerne ao Instituto de Los Angeles dentro de Artifícios das Trevas é a minha família preferida e é uma família assim a que eu totalmente pertenceria assim eu consigo me identificar muito tanto porque é uma família gigantesca de 200 irmãos e eu estou muito acostumada, obviamente não tenho 200 irmãos mas eu estou acostumada com família grande né, família italiana, todo mundo falando ao mesmo tempo, bagunça, não sei o que lá quanto também porque eu acho a relação deles muito bonita depois a Lara me fez várias perguntas ela quer saber primeiro quais clichês da Cassandra Clara você mais ama e quais você mais odeia o que eu mais gosto é o clichê básico de desenvolver relacionamentos sempre entre Downworlders e Shadowhunters eu amo isso porque mostra que tipo a gente tem que celebrar as diferenças e que a gente pode adicionar mais uns aos outros sabe, eu gosto muito disso ela começou esse Instrumentos Mortais, repetiu isso várias vezes dentro de Instrumentos Mortais e continuou isso em todas as outras séries e eu gosto muito não sei se tem algum que eu odeie assim necessariamente eu acho que o clichê que eu mais odeio é tipo o Jace o Jace é um clichê ambulante, apesar de eu gostar do humor dele me irrita muito como todas as pessoas do planeta endeusam ele tipo não que o cara não seja bom, mas eu fico muito irritada com personagens que são assim, propositalmente endeusados, eu fico muito irritada mesmo Lara também perguntou o que você mais gosta na escrita da Cassandra? ah, eu acho que o que eu mais gosto é que ela evoluiu pra cacete você lê o primeiro livro de Instrumentos Mortais e lê Lorde das Sombras, que é o último que saiu são tipo, dois trabalhos completamente diferentes pela mesma autora, sabe? ela evoluiu muito e ela soube como evoluir ela soube explorar os pontos fortes dela e eliminar os pontos fracos e ainda tem problemas? tem problemas mas ela continua evoluindo e eu acho isso o máximo e aí as últimas duas perguntas são da Bia Blackburn no Twitter que foram quais são o personagem preferido e qual é a sua coach preferida? eu tenho vários personagens preferidos se você me perguntar agora eu diria que um dos meus personagens preferidos é o Ty mas eu acho que o que vai ser, assim, eternamente o meu personagem preferido em todas as séries provavelmente é o Magnus eu gosto muito dele e a maneira como ele foi desenvolvido e a maneira como ele permeia todas as séries de uma certa forma, assim ele tem um pedacinho, uma participação interessante em todas elas e não coincidentemente, um dos meus coach preferidos também é do Magnus que é de Peças Infernais não vou lembrar agora a série Princesa Mecânica ou o Príncipe Mecânica e em inglês é We take what is unbearable and we bury it em português eu acho que fica alguma coisa do tipo a gente pega o que é insuportável e a gente suporta eu acho essa frase muito forte e ela mexe comigo sempre é uma frase que eu quero tatuar um dia na vida e resume muito bem vários dos sentimentos da série inteira e uma das frases também que eu gosto bastante que é de Lord of Shadows, Lord das Sombras é uma frase que o Julian fala e eu não vou dizer o contexto e é muito simples que é I am ruined eu estou arruinado e tipo, sentimentos sabe? Ah! Enfim, essas são as minhas opiniões se vocês tiverem mais perguntas relacionadas ao universo de Shadowhunters e a questão da Clé pra me fazer deixem aqui nos comentários pra gente continuar esse papo se inscreve no canal pra continuar por dentro das novidades dá aquele like básico pra me ajudar na divulgação do vídeo e a gente se vê na semana que vem então, beijos e até mais!